Começa aqui, mais uma edição do Alô Comunidade. Espaço da Prefeitura de Canela com o relato das principais notícias do Executivo Canelense. Sob a responsabilidade do Departamento de Comunicação do Município de Canela. Alô Comunidade. Bom dia, ouvintes. Eu sou Rita Souza. E eu, Rafael Zimmermann. E agradecemos a sua companhia nesta terça-feira, dia 22 de agosto. Reunindo centenas de pessoas no ginásio, escola, cras e unidade de saúde do bairro Santa Marta, foi lançado no sábado, dia 19 de agosto, o programa Pref no seu bairro. As secretarias municipais se mobilizaram e ofereceram serviços para a população. Para falar da atividade, o prefeito Constantino Ursolim. Olá. É muito bom quando o governo leva para as suas comunidades aquilo que ele faz em todas as secretarias da Prefeitura. E junto com isso, nós damos a inauguração oficial de parte da escola Noeli Souza e também a inauguração lá do nosso querido loteamento maridial. Então, parabenizar esta comunidade. Plantamos 26 árvores com os alunos. Este bairro vai ser todo ele embelezado com o plantio de árvores. Everton Ritter Secconi, morador do loteamento maridial, destaca as melhorias realizadas. 100%, né? Se botaram ali há 10 anos atrás, o jeito que era isso ali hoje, né? Ficou da água, luz, calçamento, né? Era tudo na base da laje, antigamente, né? Hoje não. Hoje, nossa, melhorou o leito, né? Ficou show de bola. Já Lucas Ignacio Bon fala da importância de uma escola municipal no bairro Santa Marta. Ficou mais fácil, né? Antes era ruim, minha filha estudava lá no Santorezinho, agora ela estuda aqui, né? Ficou bem mais fácil, né? Levar, buscar, mais perto, bem perto de casa. Ela gosta bastante, gosta bastante da escola. Investir em alimentação saudável e em produtos de qualidade para a rede pública municipal de ensino é um dos compromissos da atual gestão. Com foco na segurança alimentar e nutricional, dos aproximadamente 5.500 mil alunos da rede municipal, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e integral, até o EJA, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, dispõe de um grande volume de recursos para suprir esta demanda. Para complementar o repasse do governo federal, o município de Canela garante o aporte financeiro com recursos próprios, que só no ano passado representou um investimento de mais de 2 milhões de reais. Atualmente, são servidas diariamente cerca de 11 mil refeições na rede municipal de ensino. Para os 1.075 crianças da educação infantil, do berçário a pré, são ofertados quatro refeições dias. Já para os 1.820 alunos matriculados no ensino fundamental de turno integral, até o quinto ano, são servidas três refeições diárias por aluno. Para os 1.390 alunos do ensino fundamental, de sexto ao nono ano, EJA e Cadiê de turno único, é oferecida uma refeição por dia letivo. Os cardápios são planejados, elaborados e acompanhados pela nutricionista Denise Gabriele de Oliveira, seguindo diretrizes e orientações do Ministério da Educação, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A abertura oficial da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla está marcada para hoje, às 9h30, no Cídica. O evento acontece até o dia 28 de agosto, com o propósito de melhorar a qualidade de vida dos assistidos em todos os âmbitos, promovendo a autonomia, inclusão e enaltecendo potencialidades. Desejamos a você uma ótima terça e até amanhã. Alô Comunidade, o informativo da Prefeitura de Canela. Nossa terra, nosso povo, nosso orgulho.